É, pra você improvisar, pra você usar aquela escala pra improvisação, você não pode mais pensar em nada, entendeu? Pra fazer um bom improviso, tipo o que eu fiz agora, se eu tivesse pensado em algum momento assim, em alguma coisa que estava passando ali naquela base, eu teria errado, eu teria travado a fluência determinada pelo som que os meus ouvidos estavam perseguindo, entendeu? Então o decorar, significa o que? Decorar aqui dentro, entendeu? Decorar pelos ouvidos, entendeu? Porque se você decorar pelo desenho, você vai ficar condenado a fazer música pelos olhos, você tá me entendendo? Desenho, já a palavra diz desenho, né? Desenho é feito com o que? Com a vista, né? Então o desenho aqui é feito com os olhos, não é feito com os ouvidos, tá? Em música não tem isso, o desenho tem que ser o primeiro approach, né? Você chega pela primeira vez no negócio, pra facilitar, né? Teoricamente não teria desenho nenhum, sabe? A música tinha que ser transmitida pelo som, pela regra, assim, né? Na minha opinião, assim, antigamente se fazia assim, depois quando se inventou a codificação da música, mudou totalmente essa transmissão da informação através dos desenhos, então virou uma coisa visual, porque começaram a aparecer as notas, um pentagrama, etc e tal, enfim. Essa é uma história muito longa pra falar. Mas, já que não pode ser mais assim, ou seja, uma transmissão auditiva, tem aquele desenho no meio, vamos se livrar daquele desenho o mais rápido possível, e cometer de novo aos ouvidos a informação importante que precisa sustentar. Essa que precisa ser mantida, entendeu? Essa que vai ser usada na hora do vamos ver, na hora da criação de um solo, entendeu? De uma improvisação, que nada mais é do que uma composição feita extemporaneamente, entendeu?